Integrantes de uma ala pragmática do PT e analistas do mercado financeiro consultados pela CNN acreditam que o resultado da eleição deste domingo fará com que o presidente eleito tenha de levar seu governo mais ao centro. Com isso, o nome do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro Henrique Meirelles ganhou mais pontos na visão desses atores do mercado para ser indicado como chefe do Ministério da Fazenda no novo governo Lula. As fontes consultadas pela reportagem avaliam que o resultado de domingo demanda do presidente eleito um gesto mais ao centro, na pasta que comandará a política econômica no próximo mandato. Você pode acessar a reportagem completa no site da CNN Brasil. E para falar sobre essa expectativa, nós vamos conversar agora com o comentarista de economia, Alexandre Schwartzman. Tudo bem, Alexandre? Uma boa tarde. É bem verdade, né, Alexandre, que vai prosseguir essa conversa até a definição, né, de quem será esse nome, o que ele tem na sua biografia ou na sua tradição, na identificação com a economia, para ver se combina com o caso. O nome mais ao centro, você acha que seria, nesse momento, mais saudável para a economia? Primeiro, boa tarde, Sidney, boa tarde, Luciana. Eu sei que o mercado gostaria de uma sinalização nesse sentido, porque também seria uma sinalização sobre uma política econômica que está mais de acordo com aquilo que o mercado financeiro acredita ser o melhor para o país. Eu tenho cá minhas dúvidas sobre a sustentabilidade nesse cenário. Só lembrar da experiência do Joaquim Levy quando começou o segundo mandato, o Dilma, era uma coisa bastante parecida, que foi uma sinalização ao centro, um ministro com outro histórico, mostrando uma direção de política econômica muito distinta da que estava acontecendo, mas, no final das contas, faltou o apoio político, faltou o apoio político, inclusive, do próprio partido que, então, sustentava a presidente Dilma. Então, por mais que o mercado possa gostar, primeiro, eu não acho que seja muito provável, segundo, eu não tenho uma confiança grande que uma configuração como essa seja estável ao longo do tempo. Alexandre, qual seria a expectativa, em um primeiro momento, agora, sobre a política econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva? O que espera? O que esperam os economistas, especialistas e mercado? E o que deve acontecer na prática? Já vi aí seu sorriso. É uma pergunta super difícil, Luciana, porque, bom, teve toda uma sinalização que foi dada ao longo da campanha, inclusive, semana passada, mais recente, foi a carta do presidente, foi divulgada lá em redes sociais, né? Aí falava, tinha lá as expressões como a responsabilidade fiscal com responsabilidade social, mas você vai tentar tirar o que vai sair? Não tinha nada nesse sentido, tinha uma série de promessas de aumento de gasto. Tinha uma série de promessas de redução de impostos, em particular, ali no que diz respeito ao imposto de renda, etc. Então, assim, tem a palavra responsabilidade fiscal, mas a sinalização é outra. A sinalização é no sentido oposto, sendo um aumento de gasto, redução de tributo, que significa um déficit público mais elevado. Mas tem ali, sempre tem a esperança que, na hora H, o presidente eleito faça exatamente como ele fez ali de 2002 para 2003, abandone, sem muita cerimônia, lá os programas formulados pelos economistas do PT em verede pela ortodoxia fiscal. Eu já acho que dessa vez é para valer. Eu desconfio que é muito mais na linha do que foi sinalizado na carta da semana passada. Alexandre, já que estamos fazendo conjecturas, já já vamos saber um pouquinho a sinalização, vamos imaginar uma outra coisa. Vamos imaginar que seja um governo que até surpreenda, comprometido com evitar-se gastos e tudo mais, mas o que esse novo governo vai pegar concretamente? Porque uma coisa é que você quer fazer, você até arrisca fazer, a outra é você olhar para a realidade e dizer quanto eu tenho para fazer, o que eu tenho que já pagar, que é da outra gestão nem é da minha. É muita coisa? É bastante coisa. O presidente Lula vai ter que inventar uma nova expressão, porque herança maldita ele já usou para o que ele recebeu do Fernando Henrique, ele recebeu essencialmente as contas públicas em ordem, etc. Quando ele assumir dessa vez, ele vai encontrar uma situação para lá de complicada. Quer dizer, o orçamento para o ano que vem já prevê um déficit de 65 bilhões de reais, déficit primário de 65 bilhões de reais, e ele não incorpora um monte de coisa. Por exemplo, uma que é absolutamente consensual, que é a manutenção do Auxílio Brasil na casa de 600 reais, não está no orçamento. Só isso já joga mais 50 e poucos bilhões no orçamento. O pessoal que faz essa conta com mais cuidado identifica ali um montante de cascas de banana que vai de 100 a 300 bilhões, dependendo de quantas cascas de banana o próximo presidente da República, no caso o Lula, decida pisar ao longo de 2023. Então, tem mexer em tabela de imposto de renda, tem a questão do Auxílio Brasil, tem aumento de investimento público. Então, tem ali uma situação bastante delicada do ponto de vista de orçamento. Embora 2022 possa terminar com o déficit mais ou menos zerado, mas a gente sabe bem como. Ele está sendo zerado, porque um monte de coisa foi empurrada para o ano que vem, tem ali umas receitas extraordinárias que não vão se repetir. Enfim, aí ele vai ver, vai ter que repensar o significado, vai ter que ressignificar, para usar uma palavra da moda hoje, herança maldita. Alexandre, a gente pode dizer que isso não chegou a ser uma surpresa para a gente de mercados e especialistas, visto que o candidato derrotado com o atual presidente Jair Bolsonaro também tinha prometido um Auxílio Brasil de R$ 600, então teria um déficit também disso e não chegou a ser uma surpresa? O mercado já estava esperando? Acho que já estava esperando. Acho que uma coisa que era consensual. Então, caso o presidente Bolsonaro tivesse vencido a eleição, ele também teria uma herança maldita de si próprio. Seria num certo sentido o que aconteceu com a Dilma, para quem é velho como eu vai lembrar, por exemplo, que aconteceu com o Celso Pitta aqui em São Paulo, que também Maluf e Pitta fizeram o diabo para eleger, no caso, o secretário de Finanças, depois estourou tudo na onda. Ele teria estourado a bomba no colo do ministro Paulo Guedes. Uma certa sorte do Paulo Guedes que o presidente Bolsonaro não tenha sido reeleito. Ele sempre vai poder botar a culpa em outra pessoa. Mas quem sabe fazer conta vai olhar e falar, olha, quem deixou as bombas aqui foi o ministro Paulo Guedes. Eles não estão falando das bombas que a gente conhece. Sobvio que tem outras bombas que outras pessoas podem ou não querer colocar. Mas a herança, do ponto de vista do que se espera para 2023, independentemente de quem tenha vencido a eleição, é uma herança ruim de maneira geral. Alexandre Schwartzman, prazer conversar com você. Mais uma vez agradecemos aqui o comentário de Economia da CNN. Obrigado e boa tarde. Obrigada, Alexandre. Boa tarde, um grande abraço. Até.